Música Galera da Cidadã, e aqui ao meu lado está mais um campeão, categoria faixa preta até 94kg, Antônio Peinado. Tudo bem Antônio, como é que foi a luta e essa última luta? A última luta eu fechei com o meu companheiro de equipe, o Fabiano, o Boi, e foi bom né? Ontem eu lutei, fiz duas lutas, consegui finalizar a primeira, a segunda luta eu consegui fazer 11 pontos no atleta duro da GF Team. E estou voltando. Alianse, aqui de São Paulo. Alianse de São Paulo, Fábio Gugel. Fala-me isso, ele está de aniversário hoje né? É aniversário, Fábio, esse daí foi para você, feliz aniversário. Rumo a Abu Dhabi então, treinando forte agora para abril? Treinando forte para o ano todo né, agora força total, estou voltando, vamos lá. Sucesso aí, boa sorte na luta. Muito obrigado. Lutas né, porque vão ser várias lá em Abu Dhabi né? Vão ser várias, vão ser várias, várias febreiras, mas vamos chegar lá bem preparado, com certeza. Primeira vez que você está indo para Abu Dhabi ou já foi outras vezes? Já fui, fui na primeira edição, fui vice campeão, fiz uma final contra o Rodolfo. E agora estou voltando e pretendo voltar com o Tizinho dessa vez. Legal, boa sorte lá e tudo de bom né? Muito obrigado. Tchau, tchau.